O jogo novo é o jogo do quadrado. Vão jogar todos os jogadores, os quatro de pé. Vamos formar um quadrado aí, dois na frente e dois atrás. Eu vou pedir um título da plateia, um único título pra plateia. Os dois jogadores que estiverem lá vão começar uma cena qualquer com esse título. Quando eu tocar a campainha, o quadrado roda. Os outros dois jogadores que estão lá vão ter que começar uma outra cena com o mesmo título. Até eu tocar a campainha. O quadrado roda. Esses dois jogadores vão começar uma terceira cena com o mesmo título. Até eu tocar a campainha. E esses dois jogadores vão começar uma quarta história com o mesmo título até eu tocar a campainha. Quando voltar a mesma dupla, eles têm que continuar a mesma história que tinham começado. E eu vou precisar um objeto que tem no seu quarto. Pode falar, um objeto que tem no seu quarto. Ok, o título em homenagem à nossa gatinha vai ser BOX. BOX é o título das quatro improvisações que vão acontecer aqui. É o jogo do quadrado. Valendo! Você tem que melhorar um pouco a direita e a esquerda. Vamos lá, garoto. Ok. Vai. Mas, mestre. Vamos. Qual o segredo, mestre? Socar. Socar muito. Ok, mestre. Vai! Vai! Vai, garoto! Isso! Isso! Bom, garoto, a luta vai ser amanhã! Isso é mentira, Luque! Ah, tá. Pfff! Piquê! 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 Posso sentar? Claro, claro! Piquê! 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 Oh, oh! Oh, o ossinho! Ó o ossinho, ó o ossinho, eu adoro boxeiro, fica aí, não, não, ó o ossinho, ó o ossinho, ó o ossinho... Rapaz, tu tá apanhando pra caramba! O cara é muito bom! Seguinte... Ele treinou com um amigo meu, o Seu Madruga! Você tava aqui ontem, não tava? Posso me sentar? Pode, pode! Calma, calma, gatinho... Escolha a opção, água quente, água semi-quente, água um quarto de quente, água um quinto de quente... Amor, você não tá vindo, amor? Vem logo! Calma, calma, eu preciso tomar banho! Água morna... Água meio morna... Ó o ossinho, 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 ó o ossinho... Tá bonitinho, tá bonitinho... Ai, que bom, que bom! Ai, eu tô cansando, eu tô ficando nesse... Ai... Eu não estou lutando com você, eu sou seu treinador! Não! Não, não... Dente, 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 dente... Adrian! Adrian! Ah! Posso me sentar de novo? Sabe qual é o nome do meu gato? Qual? Fox! 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 Potência desejada! Mor, pelo amor de Deus, vamo! Punga limpa! Calma, amor, eu tô na última fase! Você deseja sair do boxe do futuro? Erro! Pressione Ctrl-Alt-Del! Ah! 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 O sangue tem que ser morno... Ai, que fofinho! É o jogo do quadrado, senhoras e senhores! Muito bom! Ai, tem umas meninas aí com uma inveja de mim agora... Inveja da tua canela, né? E o problema é que tem uns caras... Que joelhão, hein? Tem outro aqui, se você quiser...